Eu vou tá jogando mini craft Já vou pegar aqui a madeira Madeira muito dura Vou pegar aqui Umas duas, só vou pegar o machado Pra eu fazer Aqui Vamos fazer aqui, primeiro a gente tem que fazer a craft né gente Aqui A gente fez aqui Agora a gente vai criar o machado né gente Agora eu tenho que fazer a craft Aqui A craft eu vou fazer aqui Agora eu tenho que fazer uma coisa aqui Fazer, deixa eu ver Eu tenho que fazer o machado Deixa eu ver o que eu vou fazer Agora eu vou pegar mais madeira né gente Madeira muito boa aí pra fazer Mas várias coisas na madeira A madeira aqui E aqui a madeira E eu já ia meio morar na caverna Porque na caverna já é assim Uma boa Boa assim Meio bom assim A gente não tem um clipe que chega pra pegar já Eu acho muito é bom Morar na caverna Dois um da caverna Mas gente Tô falando Agora eu tenho que pegar Falito aqui Valeu muito falito Pronto Agora eu venho aqui Faço isso Isso Pronto Agora eu vou pegar mais madeira Vou pegar os mineiros ali né gente Já tem mineiros Já tem várias coisas aqui Olha lá um cachorro Gente O cachorro tá brabo Briga gente É o cachorro lá Valente com a raposa Raposinha Olha lá Bora ver Bora ver Meu Deus Isso é um batalha e tanto Raposa Querendo Olha lá Olha lá O cachorro vai detonar Olha lá Entrou dentro da água O cachorro entrou dentro da água Cadê a raposinha Olha lá Vai pegar Vai pegar a oveia lá gente Vai pegar a oveia Que coisa né gente Vou pegar um pouquinho aqui Vou pegar mais madeira Olha lá Olha lá Olha lá